Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Play As Dinosaur, na nossa série aí épica, já faz tempo que eu não trago ela. E bom, dessa vez eu estou aqui com o novo Indominus Rex, que recém lançaram na verdade no Ark, na verdade eu acho que faz mais ou menos uns 5 dias mais ou menos que lançaram, eu não sei direito. Mas galera, estamos aqui com a nossa fêmea, estou aqui com uma skin muito da hora, agora sim parece muito, muito mesmo a Indominus está muito igual, tanto que quando a gente se alimenta, vocês vão ver agora, vou me alimentar ali ó, também, ela faz tipo uma animação comendo, só deixa eu atacar outro bicho aqui, deixa eu ver, aí ó, ó, viu? Ela se alimenta assim, muito épico galera, sério, muito épico, e também temos esse ataque assim que ela utiliza a mão, apertando com o botão direito, e tem o ataque padrão também, apertando com o botão esquerdo, que é o ataque da mordida, e aí temos o tapão aqui ó, aqui temos o nosso filhotinho também, caçando, peraí, deu uma mordida aqui ó, ali está ele ó, bonitinho saindo da água, ele é bem pequenininho, dá para ver direito aqui ó, ele está meio agressivo galera, então a gente vai ter que se cuidar. Mas ele está de boa agora aqui ó, vamos lá filhotinho, ele está se alimentando aqui ó, olha que legal, sério, vamos seguir aqui então, levar os filhotinhos para algum lugar, vamos ver, a gente pode ir para lá, já que aqui não tem mais nenhum predador, eu acho que eu vou deixar ele aqui um pouquinho, vamos deixar ele aí ó, assim a gente pode fazer que nem faziam os tiranossauros mesmo, antigamente, eles saiam para caçar, deixavam os filhotinhos meio que sozinhos, Tanto que era por isso que eles eram atacados pelo nano tirano e etc, outros dinossauros carnívoros grandes né, mas a gente vai tentar caçar aqui, eu sei que ele consegue se cuidar sozinho, é um filhote da indominus galera, indominus, quase que peguei o pássaro aqui, beleza então, vamos comer aqui ó, vamos caçar, vamos lá, utilizar aqui as garras agora, usando as garras aqui ó, Espera aí, deixa eu fazer um círculo, um girito, para poder pegar eles, caraca é difícil, corre indominus vai, agora, está de frente já era, está de frente é meu, aí ó, toma, então o ataque secundário não é tão bom assim ó, o da garra, interessante, muito interessante, vamos aqui atacar, Você pode ver que não elimina direito ó, agora matou, não ganhou a mordida, ó, com a mordida é meio que insta-kill ó, vamos ver, ó, dois hits na verdade, e ali a gente precisou de uns três, para atacar, então de fato, o ataque aqui com a garra é mais fraquinho, vamos voltar para ver se está tudo bem lá, vamos correr, vamos lá, vamos lá, cadê o nosso filhote? Cadê o nosso filhote? Ó, tem um filhotinho aqui morto, comi, tinha um filhotinho morto aqui, será que, será que tinha outro filhote aqui espalhado na ilha? Filhotinho pequeno? Olha, ó, está gritando, está gritando, ó, está me atacando, que isso filhote? Filhote está me atacando, filhote está me atacando, caraca, que isso, calma aí filhote, Será que está me atacando mesmo, vamos ver? Caraca, está me atacando mesmo, velho, calma aí filhote, eu sei que eu te deixei sozinho, relaxa aí, cadê boa? Eu só fui ali comer alguma coisa, é isso, agora ele está indo atrás de não sei o que, deixa eu quebrar aqui para ele, ele vai ficar trancado, vou quebrar essa árvore aqui, vou beber a árvore, vai, o que que tu quer? O que que tu quer filhotinho? Agora está de boa, não dá para entender, olha, está tranquilo agora, é um temperamento nervoso, né, tal pai, tal mãe, e tal filho, ela fica nervosa e começa a atacar todo mundo, será que ela está com fome? Pode ser que seja isso, né, tem um mega espino sinistro lá do outro lado, vou lá caçar aquele espino, porque é perigoso, né, no nosso território ainda, vamos correr, espino versus indominus, Vocês gostam de ver isso, né, vamos atravessar aqui a água, caraca, mil anos para atravessar esse laguinho aqui, aí ó, chega aí espino, indominus rex versus espinossauro agora, quem será que vai vencer? Vamos lá, vem espinal, saia do meu território, estou mordendo, aí, nem deu tempo dele reagir, vou apertar F aqui agora, nossa, estou cheio de coisa, vou comer aqui ó, agora eu vou colocar um pouquinho mais de dano e um pouco mais de vida, perfeito. Já vou dropar tudo isso aqui também que é inútil, dropar, 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 dropa tudo, dropei até comida junto, sem querer, aí, aí, agora sim, só recuperamos aqui ó, e tranquilo, tranquilo já. Perfeito, conseguimos derrotar até que facilmente, aqui o espinossauro, ele não conseguiu revidar, porque está atacando por trás dele, vamos ver se o brontossauro aqui consegue resistir. Nossa, rabada do brontossauro, toma o bronto, nem o bronto é páreo para a gente, vamos dar uma mordida aqui nele, vamos dar uma mordida e tapada nele, aí ó, consegui, eu estou meio que pesado, vamos tirar algumas coisas a mais aqui agora, aí ó, perfeito, vamos colocar em dano, quanto mais dano melhor, né, a gente aqui está, como vocês podem ver, de fêmea, level 58, mas os dinossauros ao redor estão mais ou menos no mesmo nível também. E quem domínios é forte por si só, um bionix ali ó, deixa ele no território dele, esse aí não vai causar problemas para a gente. Vou ter que atravessar aqui agora, vou pegar o caminho mais curto, porque senão a gente fica meia hora atravessando a água aqui. Beleza, onde é que está o nosso filhote? Tem que voltar rapidamente, para cuidar ele, ele é meio nervosinho, então é capaz dele sair correndo aí, atacando os outros. Aqui tem, opa, sai daqui, não gosto de carnívoro no meu território. Deixa aquele bionix vivo, porque é o bionix. Coitado, não deixa ele lá. Aí ó, ó o filhotinho aí. Ó, já está vindo me atacar. Cara, eu deixo esse filhotinho, uns dois segundos ele já vem me atacar de novo. Relaxa filhotinho, relaxa. Está com fome? Tem uns 50 dodôs aqui ó, vou te levar para os dodôs. Vem, me segue. Isso, me segue, vem. Está tentando me atacar ainda. Ó, tem uns 50 dodôs aqui para ti ó. Vem filhotinho, estou te levando. Caça aí ó. Agora ele vai caçar os dodôs ó, se liga. Vai, a gente vai ver aqui uns filhotinhos caçando. Aí ó, está o dodô na tua frente aí filhotinho. Pega ele. Aí ó, caraca, jogou o dodô 50 quilômetros. Vai, caça aí filhotinho. Ó, está chegando perto. Isso. Ele joga o dodô muito longe. Vamos ver, vamos observar. Agora você se alimentou ó. Você se alimentou de um pedaço do dodô ali. Será que eu elimino para ele esse dodô? Vou eliminar. Está meio difícil para ele. Agora foi atrás de outro. Até desistiu. Deixa eu eliminar isso aqui para ti também. Deu. Fome. Fomei filhote. Deixa eu quebrar isso aqui. Caraca, é que nem dominos ó. Ataca todo mundo. Deitar isso aqui ó. Agora ficou brabo comigo porque eu ataquei... Não. Agora tentou me atacar. Ficou brabo comigo. Eu estava tentando te ajudar filhote. Ficar atacando... Ficar dando cabeçada. Jogando a sua comida longe. Não é assim. Sério, é muito bonito agora. Estou olhando aqui melhor. Não tinha mostrado direito para vocês. Mas olha a coloração né. Bem bonita. Muito linda mesmo. Eu posso jogar com os outros também. Tem um preto. Se não me engano com umas listras azuis coloridas. E tem a clássica né. Que é a brancona. Que é esse aí do nosso filhote. Vai. Está atacando ali. Eu vou aproveitar e comer também. Tudo bem que é um dodô né. Mas... Já dá alguma coisa. Já dá um alimento. Acho que ele já comeu já os outros. Tá, beleza. Vou deixar ele caçar dessa vez né. Vamos lá. Aqui tem um escorpião marinho aqui. Vai, pega ele. Pega aí. Está chegando perto. Está quase filhote. Está quase. Vamos ver. Olha isso. Está jogando longe. Vamos filhote. Mostra para todo mundo aí que está assistindo. Que tu consegue. Fica jogando a dois quilômetros. Nem sei se o dodô está tomando dano. Sério. Dois mil anos depois. Eu acho que ele não está dando dano. Nesse dodô. Vai filhote. Aí eliminou. Finalmente. Aí ó. Conseguiu. Come aí agora filhote. Come teu dodô. Não quer. Não quer? Sério que tu não quer filhote? Come ele aí ó. Então como. Não quer eu como. Agora vai ficar bravo comigo. Vai me atacar? Tem que dar um corretivo em ti aqui filhote. Bom galera. A gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Por favor. Deixe o seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça também. De deixar aí nos comentários. Os próximos dinossauros. Que vocês querem ver aqui no Play as Dinosaurs. E vocês podem também pedir aí. Uma continuação. Ou também uma nova família. E eu trazendo. As outras skins aqui do Indominus. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Dá um tchau aí. Indominus. Fui.